Olá amiguinho, olá amiguinha, hoje a turma do cristãozinho está passeando na fazendinha. Aqui na fazendinha tem quase tudo e tudo que tem aqui foi Deus que criou. Na fazendinha os passarinhos voam livres de um lado para o outro, muitos deles fazem seus ninhos nos galhos das árvores. Onde está o passarinho azul? Ahá, aí está ele, o passarinho azul. Na fazendinha existem milhares de borboletas, elas enfeitam os campos e os jardins. Onde está a borboleta roxa? Que legal, você encontrou, aí está ela, a borboleta roxa. Na fazendinha tem galo, galinha e um montão de pintinhos. Eles comem milho, minhoca e vivem ciscando o chão. Onde está o pintinho amarelo? Isso mesmo, aí está ele, você encontrou. O pintinho amarelo. Na fazendinha os porquinhos brincam, comem e... Oh oh, dormem. Onde está o porquinho cor-de-rosa? Isso mesmo, justamente o que está dormindo. Você encontrou, o porquinho cor-de-rosa. Olha que legal, na fazendinha tem um lago. E dentro do lago tem um tantão de peixinhos. Onde está o peixinho vermelho? Isso mesmo, aí está ele, o peixinho vermelho. Na fazendinha os cavalos galopam de lá para cá e de cá para lá. Onde está o cavalo branco? Muito bom, é isso aí, você encontrou. O cavalo branco. Na fazendinha tem muitas vacas. Elas vivem no pasto. Lá elas comem muito capim, que é para dar bastante leite. Onde está a vaquinha marrom? É isso aí, você encontrou. A vaquinha marrom. Muito bem, turminha. Vocês estão de parabéns, pois acertaram todas as perguntas. Deus abençoe a todos. Ah, se gostaram do vídeo, deem um joinha e inscrevam-se no canal.